Gente, gente, olha ali na frente! Pennywise tá zoando o Miles Morales! Será que ele brindou? Peraí. Toma essa, seu bandido! O Miles! Eu salvei o... Não! Miles, Miles Morales! Meu Deus! Cadê o Miles? Cadê o Miles? Ele tá lá em cima, mas ele deixou um legado! O legado do McQueen, papai! E eu tenho um desafio pra postar pra vocês dois! Eu adoro desafios! Eu também! Olha, vocês têm uma chance! Só tem um McQueen que funciona! Vocês têm que pegar o McQueen que funciona! Meu Deus! Vamos ver! Esse é o McQueen do mal, vamos ver! Eu sou do mal, né? Vamos ver! Eu vou ter que pegar essa bandida! Nunca que vocês vão me pegar! Vai, filho! Vamos atrás da Arlequina! Ela é uma super vilã! Não vai todos o McQueen funcionar! Isso era uma farsa! Eu não acredito, filho! Nós caímos na farsa! Ai, meu Deus! Vai, filho! Vamos pegá-la! Toma, Arlequina! Vai, filho! Pronto! Toma! Bem feito, sua bandida! Não, não, não! Eu sou do mal! Eu não sou uma bandida! Chuva! Yeah! Ah, parou! Filho, a Arlequina é uma baita de uma bandida! E ela tem que ir pra delegacia! Me peguem, se for capaz! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Olha, filho! Bebê-aranha, pega ela! Segura no colo, filho! Pega ela no colo! Não vão me pegar! Pega! 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 Eu sou o cachorro! Eu sou o cachorro! Não, papai! Pega! Pega ela! Pega! Corre mais! Corre mais! Ai, não! Tá chegando! Não, não, não! Nossa, não dá tempo, gente! O meu dá tempo! Me rendo! Me rendo! Se rende agora, né? Ha-ha! Perua! Hã? Perua! Salafrária! Mas olha, nós estamos prendendo ela porque ela é uma criminosa, viu, pessoalzinho? Claro! Olha só, gente! Posso falar uma coisinha? Vai falar pras autoridades da delegacia! Não, não! Olha só, eu sei que vocês dois têm bom coração e eu queria ser uma pessoa do bem e vocês poderiam me ajudar! Ah, não! Toma! Ela acha que eu vou cair nesse papinho! Ela tá achando que eu... Eu vou roubar um carro! Eu vou roubar um... Peraí! Roubar um carro no errado! Polícia! Polícia! Eu não gosto de polícia! Eu roubei carro, papai! A polícia tá vindo! Meu Deus, filho, eu não acredito! Será que a polícia vai vir atrás da gente? Sim! Nós acabamos derrotando o Miles, papai! Isso foi errado! Não pode ser! Nossa, que droga! Então melhor você correr, filho! Corre, 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 corre! Corre, corre, corre! A gente tem... A gente... A gente não é bandido! A gente tá tentando salvar as pessoas! Eu tô ali no testemunho e vocês vão ser pretos! Filho, eu acho que a gente... Eu acho que o Jacinto que a gente pode fazer! Tu vai ter que usar aquela rampa e dar um super pulo, filho! Fuga dada! E agora é só a gente levar ela pra prisão! Perfeito, seu general! Ela já tá presa na jaula! Que ódio, que ódio! É! Peraí, peraí! Olha só, minha aranha! Olha que bem no meu olhinho! Eu vou me vingar de você! Tá me ouvindo? Eu vou acabar com essa sua vida! Aquele seu carro! Eu vou... Coloca fogo nele! Tá me entendendo? Ih, sai pra lá, perua! Você não vai sair dessa prisão tão cedo! Até lá é capaz de eu já até ter morrido! Não, eu quero sair desse lugar! Você tá cagando num buraco! Não tem nem o que falar! Ah, é, bebezinho! Você vai ser o próximo! Tá me entendendo? Eu vou acabar com essa sua alegria de viver! Aí, delegado! Vê se pode! Ela tá ameaçando a vida do meu filho! Uma mera criancinha inocente! Você vai deixar isso assim, seu delegado? Você não vai... Esse delegado é um bosta! Cala a boca! Nem fala nada! O que foi ele? O delegado tá quieto mesmo! Parece até que é um desposo! Parece que deu um NPC! Ai, vai embora daqui, seu humilhação! Tá bom, então! Vai embora! Vambora, filho! Vamos deixar ela aí! Vai ficar ele e esse delegado aí! Ele que aproveite! E aí, eu vou deixar o seu humilhação! 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 Toma! Ai, aguenta! Muito obrigada! Eu moro assim pra vocês! Olha, você conhece muito bem o Homem-Aranha? E ele come na sua mão porque ele te adora, viu? É, mas eu tô do saco cheio dele! Eu acho que a gente poderia bolar um plano Pra acabar com a vida daquele ordinário Você topa? Claro que eu topo Ele é o meu maior inimigo Eu preciso que você me ajude a colocá-lo numa jaula Vai vir atrás correndo de você Alequina, tá tudo bem? Alequina, então você faz isso pra mim? Olha só, eu tenho um plano muito melhor que esse Tá me entendendo, Duende Verde? Vamos, no caminho você me conta Porque eu quero pegar o Aranha Vamos acabar com a família Aranha É a Alequina ali, a bandida A Alequina Quem te soltou? Ela vai pegar a bazuca, filho Ela vai pegar a bazuca Não Eu não vou deixar você acabar com a cidade Você acabou de derrubar meu filho Toma Não acredito Você vai deixar a cidade Perseguição, eu vou atrás de você numa perseguição Volta aqui Eu vou atrás dela numa perseguição de carro agora Filho, corre, corre, corre Nossa, pega o carro, filho Pega ela, pega ela Porque ela já tá querendo mais esse dano Porque já deu tempo Vai, 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 vai Não explodem nosso carro, papai Acelera Toma 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 Nossa, eu caí, filho Toma, derrubei ela, papai Derrubou ela Não derrubou não Toma Toma Ela não vai fugir nada Vou fugir sim Não vai nada Não vai não Eu vou salvar meu filho Eu vou salvar meu filho Ai, eu vou salvar meu filho Não vai Muito melhor do que fugir Eu me vinguei de uma vez por toda de vocês Olha só, vocês estão presos aí E não podem fazer nada Bebe aranha E por último, remelho É, eu acho que essa não é uma vitória da família aranha Tchau, seus papás Peraí, peraí Você esqueceu que ele tinha uma aranha Filha, ela fugiu, filho Veja O quê? Não Não, não, não Não, não Perseguição infinita Tchau, pessoal Tchau, pessoal Mas é uma vitória da família aranha Eu não gostei, Wasmin